Maiano do Tropa de Elite na cara não pra não estragar o velório E fala rapaziada, mais um vídeo aqui A Copa do Brasil está de volta, amanhã tem Flamengo e Maringá Já tô com o rabo na mão Porém, hoje aqui vamos reagir a, na minha opinião, o melhor futebol do Brasil ao lado do Palmeiras Que é o time do Fluminense, que vem de 6 vitórias consecutivas E tá com a vantagem pra cima do Paysandu, né, de 3x0 Venceu o primeiro jogo no Maracanã E agora vamos assistir o jogo da volta lá no Manheirão Já estive presente no Pará, inclusive quando estive lá adquirir essa camisa aqui do Paysandu E hoje é a União Sinistra, Flamengo e Paysandu Mas não, tá muito difícil realmente A tendência é que o Fluminense vença mais uma vez Mas vamos assistir o jogo aí Então já vem chegando, se você é novo aqui no nosso canal Não é inscrito ainda, se inscreva Faça parte da nossa família Independente do clube que você torce Você é muito bem-vindo aqui nesse canal, certo? O Fluminense vai aparecer muito ainda aqui A gente tá fazendo praticamente todos os jogos do Fluminense no canal E eu pretendo continuar trazendo Porque eu sei que vocês estão gostando demais Beleza? Eu já falei muito, muito mesmo Vambora pra partida que já vai começar, hein Vambora! Ó, mas quem chega primeiro é o Paysandu, hein Que isso? Agora! Ah, velho! Primeira defesa já, a primeira finalização é do Paysandu, hein Mas, pô, mano Se fizesse o gol agora, dá esperança pra gente aqui Mas... Complicado, velho Que isso? Ah, não, velho! Puta merda, mano! E já? Pô! Eu não vou falar nada, mano Tá de sacanagem É sério isso? É sério isso? É sério isso, gente? Três minutos? Três minutos de jogo? Primeira finalização do Fluminense 1x0 Germão Cano já fazendo L ali na nossa cara Que isso, velho A falta Foi perfeita, velho O Arias colocou e o Cano apareceu sozinho Ninguém acompanhou o Cano, cara Ninguém Eu acho que foi a tentativa de fazer uma linha burra ali Não entendi E o Cano sozinho ali Como sempre O posicionamento dele ali Sempre muito apurado Sempre à frente dos zagueiros, né, mano? Ele tem um raciocínio muito rápido O posicionamento dele, na minha opinião É a grande diferença Junto com a finalização Ele precisa de uma chance pra fazer o gol Ele é sempre muito letal Né, então Primeira finalização do Cano já Bola na rede 1x0 o Fluminense, velho Tenha dó Tenha dó Diz Ó Ó o vacilo Tem jeito, mano Se o time do Fluminense vacila Tem um Fábio no gol Ainda tem isso O cara tem 42 anos E continua pegando muito, cara Muito mesmo Bate de um goleiro, né? Nossa, que isso Ele troca de passe Vai fazer o gol Vai fazer o gol Heróico zagueiro Caramba, em cima da linha Tirou ali a defesa do Paysandu agora, velho Em cima da linha Daí, chapada Como diria o poeta Né, baiano Do Tropa de Elite Na cara não Pra não estragar o velório Na cara não 2x0, gente E o agregado é 5x0 Com direito a golaço do Keno Caraca, velho Ele chapou lá de muito longe, velho Nossa, a bola vai no cantinho também O goleiro Caraca, a bola Nossa, muito difícil defender essa bola Ele tava muito marcado Ele colocou a bola Na única No único lugar que poderia Praticamente Golaço do Keno, velho Golaço 2x0 2x0 Estamos só no primeiro tempo A chance ainda de Rolar mais gols É muito grande Mas vamos ver aí O que vai acontecer, mano Tem o segundo tempo inteiro ainda Nossa, a tabela dos caras, velho A tabela dos caras, velho Olha aí Na cara do gol Vai fazer Nossa, a bola não entrou A bola não entrou Que isso Que salvada Agora da defesa do Paissandu É a segunda bola em cima da linha, né Que tira a defesa do Paissandu A primeira no primeiro tempo ali Do Keno e agora do Arias Que também é um dos jogadores mais regulares, né Essa temporada o Arias tá jogando muita bola Eu tô acompanhando mais esse ano O jogo do Fluminense, mano E difícil contar pra vocês dos jogos que ele jogou mal Realmente tá se destacando muito ali Quase que ele faz um golaço Perdeu a bola Olha, na cara do gol de novo Nossa Agora o goleiro foi bem Defesa aqui com o pé de futsal ali, velho Mais uma chance ali agora do Fluminense O Keno sozinho Podia fazer um 3x0 E aparentemente tá tranquilo, né, mano 5x0 também O que que vai fazer, né Tá na tranquilidade O time do Paissandu tocando bola Dominância total ali pro Fluminense Ó, recupera de novo Não tem como Olha aí, ó De novo Que isso Nossa Golaço Golaço, velho Gente, eu não tenho mais o que falar Eu não tenho mais o que falar Sinceramente Eu não tenho mais o que falar Joe Kennedy, velho Joe Kennedy O cara voltou da Ferroviária Com sede de gol O moleque tá jogando muita bola Nessa volta dele Mais uma vez Uma jogada que vem se repetindo O jogo inteiro Que é o time do Paissandu Tentando sair A marcação, pressão do Fluminense Perde a bola E os jogadores recuperam Logo depois Pega a defesa toda desprevenida E aí me vê o Joe Kennedy Tira da cartola essa batida Bateu ali Uma chapada muito bonita Não teve nem como o goleiro pegar 3x0 o Fluminense Sétima vitória seguida Dos caras 100% no Brasileirão 100% na Libertadores Começo de ano muito Animador pro torcedor do Fluminense Pra nós É uma grande preocupação Mas enfim 3x0 O jogo já tá acabando E antes de encerrar esse vídeo Eu queria deixar minhas palmas Primeiro pro Fluminense Que jogou muito bem Dominou todas as duas partidas E segundo Pela torcida do Paissandu O time mesmo No agregado tomando de 6x0 A torcida cantando Vibrando O Paissandu Que é o atual campeão Da Copa Verde Que é um torneio Que já classifica a equipe Pra terceira fase Da Copa do Brasil Tá na final de novo Da Copa Verde esse ano E é um time Que eu gosto pra caramba Também Eu gosto demais O futebol do norte Precisa Muito De momentos Como O time do Paissandu Viveu O Remo Que venceu O Coentes Por 2x0 E amanhã Vai decidir a sua vida Também Então por esse lado É muito legal Infelizmente o Paissandu Foi eliminado Mas realmente Tem que admitir Que o Fluminense É o time Que no Brasil Tá dando trabalho Pra todo mundo Tá jogando muito mesmo E é isso pessoal Mais uma vitória Do Fluminense A gente transmite Aqui pra vocês Espero de coração Que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado Você que ficou aqui Até no final Um forte abraço A todos Tamo junto Até a próxima Valeu